E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, eu vou jogar agora automobilista com a Stock Car, com a equipe AMG Motorsport, com o piloto Atila Abreu, no circuito de Curitiba. Estou em primeiro lugar, essa é a primeira volta. Bom, estava em primeiro, agora estou em segundo lugar. Gente, para controlar esse carro é difícil pra cacete, treinei bastante antes de jogar, dei uma treinada. Bora lá, agora estou pronto. E aí Car left, clear left Car right, clear right Car left, three wide, you're on the right Three wide Hold your line, hold your line Keep left Keep left Still there, all clear Clear right Left side Still there, three wide You're on the right, keep right Still there All clear Clear left All clear, clear left Se inscreva aí no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos E é isso aí galera, vou chegando em quarto lugar Vou ficando por aqui Valeu galera, um abraço pra vocês aí, tudo de bom Fui Fui